Makes e escritório da Claudinha Tô na bagunceia da Clau Eu tô aqui na casa dela enquanto ela tá lá preparando as coisas na cozinha A gente vai gravar um vídeo de receitas Eu vim me invadir aqui o cantinho dela e mostrar um pouquinho pra vocês Das maquiagens, a decoração e da bagunça da Claudinha Então vamos lá Então vamos invadir aqui enquanto a Clau tá ali, gente, na cozinha Vamos invadir aqui o cantinho Vamos começar aqui com essa penteadeira Já olha assim a quantidade de maquiagem em cima É tudo, é tipo, o triplo do que eu tenho Eu fico chateada com essas coisas Olha Uhul Mas é tanta coisa que se levar ninguém percebe, né? Agora eu me levo uma coisinha pra você ver se eu não percebo Só tenho uma de cada Olha, gente Ó, blush, bronzer, batom Batom você tem mais do que tá aqui, né? Vamos fuçar as gavetinhas Deixa eu fuçar também Ajuda a fuçar, vamos fuçar Aqui é coisa Ah tá, tava achando aquilo de batom muito pouco Olha, a Clau falou que isso aqui é muito bom Da Sleek, que ela comprou na viagem agora Ah, eu tenho esse gloss, que é o Turkish Delight Não gosto Olha quanto Não tá tampando a luz Sorry Fica de ladinho O que mais? Vamos ver a próxima gaveta Opa, deixa eu levantar aqui Uhul, que lindo Ai, adoro Grit Grit da Mac Olha que chique Laura Mercier Laura Mercier Natura Natura Una Ai, Deus Ai, Jesus amado Não, abre desse anel Abre desse anel Aqui Quando eu abri esse da Caio, eu derrubei tudo Olha que rico Olha essa cor Que linda Eu tô interessada pra saber O que é essa coleção da Mac Mac Ah, do Pedro Lourenço Olha É Mac Como chama? Cornei emborrachado, né? Emborrachado Que linda Abre outra gaveta Chanel Chanel Abre outra gaveta pra gente ver Você não tá filmando o meu look, né? Não Hum, paletas Guirland Guirland Crescent Dior Eu ganhei essa da Guirland Você ganhou? Ganhei De quem? De você Que é, irmã? Olha aqui Ó Sique, gente Nars Nars também é legal Olha, Pedro Lourenço Que lindo Tudo que é dourado é lindo, né? Olha em blote Essa marca é muito legal Você monta suas paletinhas E ele gruda Imã O que mais? Make a de três Ai, tem coisinhas da Wonder Woman Mas tá na caixinha Não vou abrir Porque, né? É muita invasão de privacidade Literalmente invadindo Deixa eu botar de novo Não tem ninguém Né? Então mostra ali alguns blushes Gente, eu sou pobre em blush Aqui são pós, fia Esse pó da Miss Smashbox Pro Longwear Essa é uma base nova Compacta Que a Claudinha gosta bastante Olha, pó da Cat Von D Tem problemas com a imagem Nossa Eu também nunca sei se abre rosqueando Ou puxando Olha, essa da Criolan Corretiva Como chama Ah, esse aqui chama Ultra Foundation Mas tudo deles é muito bom Acho que tem blush Quanta coisa Não, aqui tem um... Um bronzer Também tem esse Isso aqui é o Extra Dimension Powder Mas qual é a cor? Ele se chama... Ele se chama... Não sei o que lá, Shell Alfredite Shell É, esse aí mesmo que eu tenho Olha os pincéis, gente Olha os pincéis Ih, filha O meu... A Nina que lava uma vez por ano Que horror Só tem um pra cada coisa do... Um pra cada função A Nina funciona e eu filmando Que é difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, gente? Gente, isso aqui todo mundo tem que ter na vida Que é o Soft and Gentle Isso aqui... Ah, eu adorei a embalagem nova Eu tenho o Soft and Gentle antigo Sério? Eu gostei da antiga A embalagem antiga é assim A embalagem nova é assim Qual que vocês preferem? Ah, a nova é mais bonita Você acha? É que eu acho que a antiga, tipo, já deu, sabe? A minha passadinha Agora vamos para o outro lado Vamos primeiro aqui, ó Aqui tem o computador Tem alguns livros Livro é sempre bom para decorar Ô, Klau, você já leu esses livros? Já, a maioria Ai, achei que ela ia falar não Porque eu, a maioria dos que eu tenho, não É só para decorar Olha, gente Aí tem o computador Dois monitores, né? Porque quem trabalha com edição Minha esforçada Vamos ver as lentes que ela tem 50 milímetros Qual que é essa aqui? Tem outro aqui Essa é 18,55 O que mais? Quem acabou de voltar de Paris Muitique Tem uma torre Muitos caderninhos Muitas anotações, né, Klau? Bom, essa é a parte que a gente mostra realmente o que é ser blogueira Onde você tem um monte de caixa Sacola Pacotes De coisas que você recebe Nem tem tempo de testar tudo Vai ficando Olha quanta coisa tem nessa sacola Tem coisa da MAC Tem... Ixi, tem um monte Tem Natura Tem... O que que é esse? Tem muita coisa Tem até luz Tem muita coisa Isso é ser blogueira Agora vamos para este móvel Olha só quanta coisa tem em cima Vamos para a parte de cima aqui Vamos ver aqui, ó Perfumes que eu também tenho O Lili Essence Da Boticário Tem, muito bom Olha, me mandaram um perfume com a minha cara Que legal Ai, que legal Eu tenho um shampoo com a minha cara Que eu nunca tive coragem de usar Ai, eu também tenho Acabei de voltar do mercado O que mais? Vamos ver Olha esse Que lindo Qual que é esse? Valentino Olha, gente Muito bonitinho Eu sou apaixonada por embalagens de perfumes O que mais? O que mais? Nós temos aqui Olha Tem muito perfume esse fofinho Sabe que eu tô com medo de mexer Uma mão só E acabar quebrando alguma coisa Vamos ver Olha esse aqui Não, esse aqui eu tenho que mostrar Olha isso É, como que é? Killer Queen Gente, parece muito um negócio de poção Diamante Sei lá Lindo, 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 lindo Ai, me vou quebrar E aí ela coloca todos os perfumes nessa bandeja Quer dizer, não todos, né? Porque tem alguns aqui Tem o espelho aqui na frente Deixa eu tirar o espelho Eu adoro as coisinhas de decoração O happy Tem aqui Uma florzinha Vamos ver o que mais Aí tem essa gaveta de espelhos Tem um monte de produtos na frente Tô tirando pra vocês verem a gaveta de espelhos Olha só Vamos devolver os produtos O que mais tem aqui? Gente, é muito produto pra uma pessoa só Muito, ó Tem de tudo Tem coisa de cabelo Tem removedor de maquiagem E aí tem bijus E aí tem bijus também Olha só Eu adoro essas manequenzinhas de colocar biju Muito fofa Não, eu falei, ó Aqui são as coisas bonitinhas Ali é o que é ser blogueira Receber caixas e caixas E não tem onde colocar Não tem onde colocar Não experimentar Tem um monte de coisa Tem velas Que vela é essa? Deixa eu ver Que já acabou Por sinal É Young candle Bonitinha Mas já acabou essa vela E aí assim No meio da bagunça Você acha alguns itens de decoração Tem um coelhinho fofo aqui Vamos lá Agora vamos ver o que tem Tem esse armário Não vou abrir Não vou abrir Gente, então é melhor a gente não abrir Ó Tem Estou vendo aqui que tem esmalte Caixas e mais caixas Não dá pra ver Tem muita coisa É outra parte de ser blogueira Um monte de caixa que você recebe Tem que ficar Você guarda, guarda, guarda Não sabe o que fazer com as caixas E aí tem as gavetas Que tem roupa da Clown Não vamos abrir O que mais? Aqui os sapatos Olha Escondido Então aqui embaixo da penteadeira Tem os sapatos Adorei esse sapato dourado Eu achei bonito Que? Tanto que você será de Vila Maripal Bom, e é isso, né, gente Todo mundo tem as suas baguncinhas Olha, eu tenho a mesma coisa Embaixo da minha Da minha parte de computador é assim, ó Fios Fios e mais fios O que mais? Gavetas também cheias de fios E mais fios E mais coisas E é isso, né, Clown? Só pergunta, gente O que mais tem? Só, né? Só Tá bom já, né? E é isso, gente O quarto é pequeno Mas tem muita coisa Tem Muita coisa Infelizmente Tem muita coisa Bom, então essa foi a invasão No cantinho de makes da Clown Espero que vocês tenham gostado Até os próximos vídeos Tchau